Olá a todos e bem-vindos ao Sequent Presentes, MX Deposit. O Sequent Presentes é uma série global de seminários online que explora atualizações interessantes, recursos e funcionalidades e parcerias. Meu nome é Júlia Oliveira, sou a líder técnica da Sequent na América Latina e estou aqui com a Janaína Rosen... Ai, Jana, eu errei seu nome. Janaína Rosenstengel, analista técnica especialista em MX Deposit. Desculpa, que sobrenome mais complicado. A Jana, obrigado por estar aqui comigo e vamos explorar um pouquinho juntas o Deposit hoje. Vamos fazer... Eu vou fazer, na verdade, todas as perguntas que os clientes estão perguntando para mim e não vou mentir que eu também estava super curiosa para fazer algumas perguntas que eu tenho curiosidade sobre o Deposit. Mas antes de começar o webinar, eu queria agradecer a todos que estão presentes, assistindo o nosso vídeo. E se vocês querem uma demonstração pessoal para vocês no futuro, só mandar um e-mail para a gente e podemos entrar em contato e fazer uma demonstração pessoal sobre o Deposit ou qualquer um dos outros softwares. Então, vamos começar. A Sequent fez parceria com a Aminalytics para fornecer soluções avançadas adicionais para a indústria da mineração e geosciências aplicadas. Trabalhamos juntos para maximizar o valor da plataforma de perfuração de depósitos e gerenciamento de amostras para os clientes em toda extensão da exploração mineral. Desenvolvimento de recursos e mineração até o fechamento. A Jana nos fará uma apresentação, uma introdução. Ela fará uma introdução ao depósito e depois eu vou fazer algumas perguntas para matar a curiosidade minha e de muitos de vocês. Bom, Janaína, eu te passo o comando para que você possa começar a sua apresentação. Perfeito, Júlia. Muito obrigada. Olá a todos. Como a Júlia me apresentou, sou Janaína Rosensteng. Eu sou geóloga na Sequent e eu tenho trabalhado bastante em contato com a Aminalytics, que é a empresa que desenvolve o Emacs Deposit, essa solução relativamente nova no mercado. Ela tem em torno de três anos. É uma solução desenvolvida para coleta, gerenciamento de dados de sondagem e de amostras, análises geoquímicas. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês para falar um pouquinho, então, do Depósite. É uma solução... Eu estou no site aqui, esse é o site do emxdeposite.net. É uma solução que simplifica, então, como comentei, a metodologia para coleta e gestão de dados de sondagem e de amostras. É uma solução como serviço, como a gente fala, software as a service. É uma solução hospedada na nuvem e trabalha, então, com subscrições. Então, é uma coisa que simplifica a aquisição dessa solução, por ser um serviço. Permite ao cliente contratar pelo tempo que ele precisar e para a quantidade de usuários que ele precisar. É uma solução online. Então, como eu comentei, é hospedada na nuvem, nuvem Amazon. E por ser online, você pode acessar essa solução de onde você estiver. É uma URL, então, é uma solução que você acessa na web, através do Google Chrome, principalmente. E você pode acessar do seu computador, você pode estar em casa, pode estar no escritório, pode estar no hotel. Se você é um gerente de projeto, você pode querer visualizar esses dados em qualquer lugar, a qualquer momento, os dados da sua empresa. Então, ela realmente vai aonde você estiver. Ela é uma solução construída para você, para a sua situação. É o desenvolvimento do projeto, de acordo com a empresa que está trabalhando, de acordo com os padrões que essa empresa trabalha, a configuração do sistema, então, é toda personalizada. Então, de fato, ela é construída para cada situação, para cada empresa. De fácil acesso, você não precisa, então, de um computador robusto, uma alta tecnologia para ter essa solução, servidor local, já que está tudo hospedado na nuvem. E como ela é online, você só precisa da internet, num primeiro momento. Então, realmente, ela é bem de fácil acesso. Existem ferramentas para ajudar na colaboração entre as equipes, facilitar a comunicação e a troca de informações, tanto entre os usuários de um mesmo projeto, os participantes de um projeto, quanto entre usuários de outros projetos. Então, a empresa pode ter quantos projetos forem necessários. Então, realmente, é uma solução que vai permitir essa colaboração entre equipes. A segurança, que é uma coisa bem importante hoje em dia. Afinal de contas, o dado é o real ativo da empresa. Então, isso é uma prioridade para a gente também, para o pessoal da Minas que se desenvolve. E, claro, a ideia é que você coletando o seu dado de uma forma padrão, de acordo com os padrões já pré-definidos, com a segurança de saber como esse dado está sendo inserido no banco de dados, de quem está inserindo. Isso tudo já traz uma segurança e permite que você analise esse dado para tomar uma melhor decisão. quanto garantias de que esse dado foi coletado, registrado de uma maneira correta e segura, vão te ajudar, então, nessa avaliação dos seus projetos, nessa análise dos seus dados, garantir, então, além da segurança física dos dados, a segurança de você estar tomando uma melhor decisão. Então, acho que é isso que define o MX Deposite, é uma solução simples de fácil acesso para, então, coleta e gerenciamento de dados de sondagem e dados de amostra. Nossa, muito legal. Obrigada pela introdução, Janaína. Muito interessante. O legal é que tem login, que é a QC, controle de versão, comunicação, colaboração, numa mesma solução. É super completo. Só para resumir um pouco mais, eu vou te fazer uma pergunta que não deve ser muito simples de responder. Posso? Claro, vamos tentar. Vamos ver. Então, vamos lá. Se você descrevesse o Deposite em uma frase, qual seria essa frase? Nossa, em uma frase é complicado. Ele tem tantas ferramentas, tantas funcionalidades, mas eu acho que é o que eu meio que já comentei. Como ele é uma solução que veio para tentar simplificar o processo de aquisição de dados e gestão e armazenamento, e tentar evitar soluções mais robustas, com grandes controles e toda essa tecnologia mais avançada, eu acho que o MX Deposite simplifica como os dados de perfuração e amostra são coletados, gerenciados e compartilhados por empresas de mineração e exploração. Eu acho que isso meio que resume. É claro que tem muito mais envolvido, mas acho que simplificar é uma palavra que descreve bem essa solução. Simplificar. Então, essa é a palavra-chave do Deposite. Nossa, que legal. Parece bem interessante. Então, continuando com as perguntas, eu fiquei pensando agora que ainda... A gente ainda vê algumas empresas que trabalham usando Excel. O que você diria para essas empresas que ainda usam o Excel, o Access, o gerenciamento e a integridade do banco de dados? O que leva esses clientes a continuarem usando o Excel e o Access? O que você acha? A gente vê muito ainda empresas usando o Excel, o Access, esses sistemas mais simples. Claro, algumas empresas têm soluções mais robustas para a gente gerenciar os dados. Normalmente, empresas maiores, majors, grandes empresas da mineração, mas, mesmo assim, ainda usam muito planilhas Excel, base de dados Access. Eu acho que, do meu ponto de vista, eu acho que é porque já estão familiarizados com essa tecnologia, com essa solução. É o que eles estão acostumados a fazer, é fácil de usar, eles acham que essa solução atende à necessidade deles, tem um baixo custo, mas, às vezes, também é uma questão de não ter o conhecimento do quanto uma outra solução poderia ajudá-los. Então, eu acho que, realmente, o fato de já estar acostumado com essa solução é um fator bem importante. também o custo, a gente sabe que são soluções de baixo custo, mas eu acho que a gente teria que pensar que, na verdade, às vezes, a questão é o custo de não ter um sistema como o depósito implementado, um sistema que garanta a qualidade do dado, a qualidade da informação. Você manter uma solução como o Excel, o Access, onde você não tem certeza se aquele é o arquivo final, se alguém mais mexeu naquele arquivo ou no que mexeu, que alteração foi feita, quando que fez. Você não ter esse controle, eu acho que isso, sim, é um custo. Você não saber se você está trabalhando com a última versão do dado, se você está criando lá o seu modelo e, de repente, tem uma outra pessoa que fez uma nova atualização e deixou salvo só no seu computador. Então, eu acho que, sim, muitas empresas usam, elas são familiarizadas com essa solução, mas eu acho que um motivo grande, também, além da familiaridade, do custo, é não ter a consciência do real valor que teria uma solução como o depósito implementado. Uma solução que, de fato, traga a possibilidade de você analisar esse dado e atribuir valor ao seu dado, extrair, de fato, informação. porque você ter esse controle, você ter consistência nos dados que você tem na sua base de dados, eu acho que é o mais importante. Então, você conseguir rastrear as atividades, conectar o time, como eu comentei, ter a colaboração em equipe, um conversar com o outro, saber o que está acontecendo em cada parte do projeto, eu acho que isso, sim, agregaria valor. valor, né? Então, enfim, eu acho que eles usam ainda a Access Excel pela familiaridade, por se já está acostumado, pelo custo baixo e também, então, por não ter uma consciência do valor que uma ferramenta desenvolvida para banco de dados mesmo pode trazer para o seu dado. Acho que é isso. Bom, eu acho que se você não sabe que existe a solução, não tem nem como escolher. Se você não conhece o preço, como que você vai justificar esse tipo de mudança? Então, agora, conhecendo que tem as outras opções, quem sabe a gente pode ajudar de alguma forma. Vamos pensar agora, então, num grupo específico de empresa. Um grupo como uma Júnior de Exploração. O que você diria para eles que usam Excel e Access para evitar os custos excessivos? É, eu acho que aqui a gente volta no ponto que eu comentei que eu acho importante que é o custo de você não ter uma ferramenta própria para você coletar e armazenar os seus dados. Eles podem dizer, por que eu vou ter uma nova solução se já temos uma que nos atende perfeitamente? Como eu falei, já estão acostumados e eles acham que aquilo atende todas as necessidades. mas aí acho que a gente volta na questão da consistência. O quão consistente é o seu dado que foi capturado e registrado por não sei quantos usuários diferentes, usuários esses que têm conhecimentos, habilidades diferentes. Você sabe se eles estão usando os mesmos formatos para capturar aquele dado ou eles estão usando os mesmos códigos que a empresa quer que utilize ou de repente esse usuário está lá em campo e ele acha um novo tipo litológico e cria um novo código e coloca esse novo código lá na tabela que ele está descrevendo. Então, a consistência do dado que você está inserindo é muito importante. Todo mundo tem que trabalhar do mesmo jeito e depois você ter você poder usar esse dado já diretamente numa outra plataforma num outro software fazer um modelo sem ter que pensar se aquele dado está todo mundo no mesmo padrão se os códigos coincidem se todo mundo fez a captura de dados da mesma maneira. Então, eu acho que teria que pensar nisso então, consistência a consistência do dado que está sendo capturado e registrado é válida eu acho que isso é fundamental você usando o Excel ou o Access você vai ser capaz de controlar isso você vai saber quem registrou o que quando registrou então, se alguém registrou um código errado você sabe quem fez em que momento que isso aconteceu o que aquele código representa aquele novo código está na lista da empresa com todas as descrições quando que isso aconteceu eu acho que isso isso é bem importante e eu acho que outra questão também é a segurança eu acho que não importa o tamanho da empresa e não importa a quantidade de projetos se o projeto já está em uma fase avançada se é um projeto inicial um Greenfield mas eu acho que isso conta desde o início de um projeto desde o primeiro ponto que você captura isso tem que estar alinhado entre todos da empresa e a questão da segurança também a pessoa pode dizer ok o dado está no meu laptop ninguém tem acesso e aí vem outras questões também ninguém tem acesso mas peraí quem é que tem que trabalhar com esse dado você está dando permissões corretas para as pessoas corretas para visualizar esse dado depois você vai tirar do seu laptop e você vai disponibilizar isso como vai enviar por e-mail aí já vem a segurança física desse dado eu acho que a segurança tanto a segurança física desses arquivos quanto a questão de segurança é permissões quem pode acessar quem não pode quem está trabalhando em qual parte do projeto você tem lá um projeto com uma atividade de sondagem uma atividade de mapeamento de superfície quem está trabalhando em qual atividade um pode ver o outro você tem consultores de repente fazendo coleta de amostras para você você quer permitir que ele acesse todos os dados que você tem você vai mandar a planilha para ele para ele preencher isso é uma questão além de não ser muito simples ainda tem toda essa questão da segurança além da consistência e segurança acho que um terceiro ponto que eu acho importante é a questão das versões você tendo várias pessoas trabalhando ao mesmo tempo acima de duas pessoas você já não garante saber com certeza as versões do dado você não sabe se a pessoa atualizou ontem hoje quem foi quando que foi então essa questão de versão você está lá fazendo um modelo super bonito modelo geológico lá no LibFrog e de repente você descobre que aquele dado que você inseriu lá não é o último não é a última versão alguém foi lá e editou a tabela em algum momento mas não disponibilizou para todo mundo ficou salvo só na sua máquina ou na máquina dessa pessoa então eu acho que pensando em júniors mas também pensando em majors claro que as empresas maiores já tem uma tecnologia implementada mas eu acho que não importa o tamanho do seu projeto não importa o tamanho da sua empresa eu acho que a consistência do dado a segurança do dado e a versão do dado são pontos que a gente tem que levar em conta na hora de escolher uma solução para capturar registrar e compartilhar os dados de um projeto entre as equipes acho que é isso no fim é a confiança de ter os dados organizados desde o primeiro passo isso é importante para qualquer empresa exato não vou não vou deixar sua vida mais fácil agora não mas eu quero ver um pouco de demonstração eu quero ver um pouco mais o depósito então eu vou fazer uma pergunta que vai permitir você mostrar alguma coisa bem legal para a gente tá quais são os três principais recursos que tornam o depósito valioso é complicado eu trabalhando direto com o pessoal da Minalytics eu aprendi a ver as qualidades dessa solução e já tendo um conhecimento de outras empresas outras soluções eu acho é meio complicado três recursos mas eu acho que primeiramente a acessibilidade é acessibilidade tanto de acessar a solução então é é uma página web tô aqui né é app.mxreposit.net você faz o acesso com o seu o seu usuário e senha né como eu comentei antes é uma é software as a search é uma subscrição que fica vinculada a um ID e você faz o login com esse ID em qualquer URL né em qualquer lugar que você tenha acesso à internet seja num tablet seja num computador e onde você estiver então acho que é essa acessibilidade eu acho que é uma característica importante né esse fácil acesso ao software e aí também uma acessibilidade de não só de acessar a solução mas também de de ter essa solução na sua empresa né então pelo fato dela ser uma subscrição é você poder controlar se você seu projeto é inicial você só tem um usuário trabalhando e vai ter só alguns meses de projeto você pode ter uma subscrição mensal é só para um usuário conforme esse projeto vai crescendo você pode transformar essa subscrição numa subscrição anual e pode inserir novas subscrições caso entre novos usuários novos geólogos enfim que vão trabalhar nesse projeto é você não precisa de nada instalado no computador então não precisa de um computador super potente a base de dados é hospedada na nuvem cada empresa tem a sua base de dados configurada para ela especificamente então você não precisa de uma TI especializada você não precisa de servidores locais é uma URL que você acessa então de de qualquer dispositivo né estou acessando aqui mas posso acessar de qualquer lugar é acho que acessibilidade então é uma uma característica que eu acho que é bem importante é colaboração acho é acho que é muito bom essa é o que eu estou mostrando aqui é o feed é um dos menus que é como se fosse uma mídia social onde todos os usuários que têm subscrição do depósito vão acessar e eles podem se comunicar e compartilhar é tudo que eles estão fazendo ou se aconteceu alguma coisa no projeto se eles estão com alguma dúvida é isso é online então você conversa com os colegas então acho que é a colaboração em equipe é uma coisa que a gente fala muito mas o quanto que a gente mantém essa essa colaboração ativa né então acho que essa solução o depósito é uma solução que que tem esse menu específico que ajuda essa colaboração em equipe é o que mais eu posso pensar eu acho que não é bem um recurso mas eu acho que é o fato de como tudo já está conectado tudo está online tudo é em tempo real é os dados eles estão prontos para serem usados a qualquer momento né ele já foi capturado e registrado da maneira correta né é você tem ali as suas sondagens o dado já está naquele padrão enfim você está com ele pronto já com os códigos tudo como a empresa trabalha para usar e analisar esse dado né então está todo o dado no banco de dados você pode exportar esses dados você pode conectar ele com o target diretamente já abrir um projeto lá e começar a gerar suas sessões é você pode exportar a base e abrir no leapfrog né para trabalhar já na sua modelagem então é o dado está pronto para ser usado né eu acho que esse tempo é esse tempo é importante você não vai perder um tempo ainda voltando lá do campo pegando lá sua caderneta suas planilhas lá o seu papel para passar para o computador para depois que você passar para o computador o responsável pela base de dados vai passar lá para aquele access completo ou para aquele excel então tem todo um tempo aí a gente sabe que hoje o tempo é dinheiro né então eu acho que você ter o dado pronto para uso é pronto para analisar seja aqui dentro da própria solução você visualizar esse dado ou seja para ter esse dado e levar para outro software né para você modelar para você analisar etc eu acho que é uma das características então acho que pensando assim nas três eu acho que seria acessibilidade a colaboração a colaboração em tempo real entre a equipe né e esse tempo esse tempo de ready to go né pronto para uso acho que um tempo de resposta né Jana isso isso exatamente acho que acho que é o que eu acho eu acho que é o que traz mais valor sabe para para esse trabalho dentro dentro da empresa é realmente difícil de escolher porque as coisas que você falou são essenciais para a vida de um geólogo e hoje em dia cada vez mais pensando como você falou que o tempo de resposta tem que ser sempre muito rápido bom posso continuar tá pronta claro vamos lá então a gente sabe que a confiança dos dados é essencial que você repetiu algumas vezes que o depósito cumpre essa premissa né e muitas pessoas que estão participando do webinar e estão escutando nossa o que a gente está falando provavelmente já usaram o Leapfrog Deal o Sequent Central e também conhecem muito bem como gerar a rastrabilidade deixando um projeto auditável utilizando árvores do projeto no Geo o mesmo utilizando o Sequent Central que facilita a tomada de decisões então agora vou com a minha pergunta como é que o depósito garante uma rastrabilidade uma auditabilidade adequada gerando uma confiança nos dados é isso realmente são pontos bem importantes rastrabilidade auditabilidade são pontos que a Minerdic sempre tem em conta né isso isso é feito de algumas maneiras né dentro do dentro da plataforma né eu acho que aqui a gente pode falar de permissões né como empresa você vai querer ter um um total controle sobre quem pode ver o que né então a partir do momento que você tem lá o seu projeto você tem as atividades do seu projeto né você vai definir quem que vai quem que vai trabalhar nesse projeto né então dentro da plataforma você tem os usuários disponíveis e você vai dizer qual usuário vai trabalhar em qual projeto e em qual atividade desse projeto né então você tendo esse controle o software ele registra tudo o que é feito né e como você está logado com o seu usuário isso já já dá uma rastrabilidade muito boa né para saber quem está trabalhando aonde o que está acontecendo né o que está fazendo então essa questão de permissões aqui de usuários é bem é bem importante é uma das funcionalidades né da plataforma e aí uma vez que isso esteja definido né a gente consegue então rastrear quem que está trabalhando no que e como né eu já falei das ferramentas né da colaboração entre a equipe etc mas é isso também é na verdade é uma forma de rastreio né então deixa eu mostrar para vocês se eu ver aqui nas minhas sondagens né eu visualizo aqui todas as sondagens desse projeto né então aqui em cima a gente tem os projetos as sondagens que eu tenho nesse projeto e aqui é o feed né relacionado a essa atividade então se eu quiser filtrar por exemplo ver o que está acontecendo com uma sondagem específica né por exemplo vamos buscar aqui sondagem específica então se eu quiser ver tudo o que está acontecendo com ela quando eu fizer esse filtro eu vou ver tudo relacionado a essa sondagem então quem que pegou essa sondagem para trabalhar offline né para usar no tablet ou se alguém lá no feed mencionou essa sondagem eu vou saber também se postou alguma foto também lá no feed eu vou saber também então essa essa rastreabilidade ela existe a partir do momento então que todo mundo é vinculado vinculado a esse projeto né todo mundo tem o seu próprio acesso o seu próprio usuário de acesso né então o fato de ter o feed você ter essas opções de filtro e você poder linkar comentários e fotos etc a pontos ou as sondagens já é uma maneira de você controlar e rastrear né o que está acontecendo e também sempre que você que você exporta os dados você exporta o dado aqui da solução você pode pedir que sejam exportadas também as informações dos campos né então você vai ter registrado no seu arquivo CSV que é a exportação é o formato da exportação você vai ter registrado para cada campo quem que fez quando fez então quando foi a última então cada front to cada intervalo registra quando foi feito e por quem que foi feito né isso é uma opção que está disponível também na exportação e você vai ter essa informação então salva num arquivo né além de ter na plataforma então tudo que é feito aqui na plataforma é registrado né então você consegue rastrear tudo que é feito né é é bem legal isso hein Jana que você consiga ver toda essa rastreabilidade exato e também tem é o workflow de de análise deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui quando você então relacionado as as análises geoquímicas né quando você faz a tudo todos os parâmetros com os quais você trabalha os laboratórios com os quais você trabalha isso tudo já é fica na na plataforma para você selecionar então para cada projeto você vai ter lá as suas análises a sua metodologia de análise tudo isso para você selecionar e mandar para o laboratório né então isso tudo também todas essas informações é que você escolhe registra ficam também guardadas né então todo o seu processo de análise a mostragem e depois o fluxo de análise né qual é o laboratório as metodologias tudo isso também é fica registrado né então tanto no certificado que vai para o laboratório quanto depois o certificado que volta do laboratório com os resultados né então tanto até o arquivo físico que vem do laboratório que você importa aqui ele também fica registrado né então todos esses padrões de análise também ficam registrados no sistema então realmente tudo que é feito aqui é registrado é você pode buscar essa informação seja na forma de exportação seja na forma de relatórios você pode personalizar relatórios aqui com todas as informações que estão aí no sistema você pode personalizar um relatório e então de fato tudo é rastreável né acho que é desde a parte então das permissões né o controle dos usuários é até essa parte de definição de análise né o workflow de análise tudo isso é rastreável né então várias opções aí de você controlar quem que está fazendo o que e quando né e também as atualizações né acho que é isso mais que o controle eu acho que até a transparência do processo é exato a gente sabe quem está usando por que está usando então evita o erro humano num nível bem alto bom continuando então é vou fazer um ação uma falar uma frase você me corrija se eu estou errada eu entendi que o depósito pode ser usado como uma plataforma basada na internet na web ou como aplicativo de registro no android e você tinha me dito antes que vai ser lançado em breve no ios certo isso ótimo então deixa pode falar não pode seguir pode tá então pensando como geólogo a gente passa o maior tempo no campo pelo menos na minha vida de exploração eu passei muito tempo em campo e às vezes eu não tinha acesso à internet e alguns locais nem telefone a gente tinha então a pergunta que fica é como que o usuário pode trabalhar offline ele tem como é uma ótima pergunta isso é uma preocupação é bem constante obviamente a gente sabe aí que as empresas de mineração exploração tem áreas em locais muito remotos às vezes não tem estrutura né então a preocupação com o trabalho offline é uma coisa que a Minalitics tem bastante já existe a aplicação né um app que funciona no sistema android que trabalha offline então no tablet você pode trabalhar offline como a gente já comentou dentro de alguns meses já vai estar disponível aí também para o sistema iOS e muito em breve a gente na verdade está trabalhando bastante para que essa aplicação também funcione offline no computador né então essa interface que a gente está vendo é a interface de configuração também né então se o usuário é um usuário administrador e ele vai configurar projetos né ele tem que acessar através do computador ele tem que estar online é o aplicativo offline que trabalha no tablet né ele não tem essas opções de configuração ele é uma interface para a captura de dados mas a gente está trabalhando então para que essa interface do computador também possa ser usada offline isso aí vem para um um futuro não tão distante né mas a ideia é que no tablet então quando a gente cria um projeto a gente vai criar esse projeto vai inserir nele as atividades então um projeto A pode ter atividade então de sondagem atividade de amostragem de solo né então pontos né sondagem e pontos de superfície é a ideia é que quando você for capturar o dado então se eu tiver aqui uma sondagem né por exemplo quando eu for capturar essas informações então se eu tiver que descrever aqui a coluna de tipo de rocha etc se for um pick list por exemplo isso já vai estar previamente inserido no sistema né então a ideia é que quando eu tiver lá com o meu tablet eu só simplesmente vou selecionando cada coluna e preenchendo né então quando a gente configura o projeto a gente vai configurar com todas as tabelas que a gente quer que sejam descritas essas tabelas vão ter lá as listas que vão ter que ser utilizadas né pelo usuário a hora que ele tiver que escolher lá o código de rocha o código de alteração ou ele vai ter lá um um intervalo que ele tem que colocar numérico né de tamanho de grão etc isso tudo já é pré-definido pra você poder logar isso offline né então deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês a a tela do meu do tablet só pra vocês verem como funciona a aplicação então aí vocês estão vendo a tela do meu tablet a ideia é que você vai fazer o login com o seu usuário assim como você faz no computador e aí você vai a ideia é que o coordenador do projeto já disse quem ia trabalhar em qual projeto então você aqui vai ver os projetos ao qual você está atribuído né vai escolher a atividade que você vai trabalhar e aí você isso de maneira online ainda né então antes de você sair lá do escritório você vai fazer essa conexão vai definir lá quais os postos que você vai trabalhar aí você vai colocar ele no seu nome né então ele vai ficar atribuído a esse usuário especificamente e a esse dispositivo móvel a esse tablet e aí nisso você pode ir para o campo ficar offline sem problemas fazer o login então você vai colocar aí quantas sondagens você quiser no seu nome né vai trabalhar e assim que você tiver uma conexão com a internet você vai o o o sistema sincroniza automaticamente com a nuvem então assim que ele pegar uma conexão com a internet ele vai sincronizar com a base de dados lá na nuvem e aí todo mundo vai ter acesso a essa informação né então a gente vê aqui ó todas as tabelas igual a gente estava vendo no computador né e a ideia é que você vai aí selecionar os seus dados você pode tirar uma foto pode usar a câmera do tablet para tirar a foto você pode importar arquivos também você pode usar o GPS capturar a coordenada do GPS do próprio do próprio tablet ou você pode usar um GPS conexão bluetooth para uma coordenada mais exata né se você quiser então tudo isso com o dispositivo móvel né então é eu acho super interessante a gente tem clientes que usam é já tem soluções mais robustas implementadas mas utilizam o depósito para captura de dados porque ele já sai nesse padrão né ele já vem organizado desde o campo né tem empresas que usam para mapeamento mesmo então está descrevendo ponto quer bater uma foto do afloramento enfim quer bater uma foto do croquis que desenhou na caderneta e aí já vai inserindo dado direto no sistema né sem sem erros né e assim que ele ficar online ele vai sincronizar e aí quando você finalizar você tira a sondagem do seu nome e pronto ela vai estar disponível lá no sistema novamente para para o administrador trabalhar ou para que ela seja modificada aí pela 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 interface web né mas é a ideia é que o dispositivo móvel então por enquanto o sistema Android e em breve sistema iOS é a solução para para o trabalho offline e aí quem sabe em alguns meses aí a gente já desenvolve para que a aplicação web também possa ser utilizada de maneira offline bom gostei eu nunca tinha visto ele na tablet e eu imagino que se eu tivesse em campo eu ia gostar de mapear e fazer tudo aí na tablet seria bem prático poder tirar as fotos em situ né muito útil com certeza tem uma pergunta que já escutei cliente fazendo quando está querendo conhecer mais sobre depósito que é sobre os essays sobre os ensaios e sobre o login como que o depósito lida com os resultados de ensaio de essay Diana certo ótima pergunta isso é o que que acontece a ideia é que a mineralista tentou simplificar esse processo também né então essa questão todo esse processo né de coleta de amostra envia para o laboratório volta do laboratório os resultados um controle de qualidade né tudo isso o que eles tentaram aqui é é simplificar também esse fluxo né começando lá com os laboratórios pensando quantos laboratórios existem e que cada um tem os seus métodos analíticos né pensando nessa quantidade de informação foi que eles desenvolveram esse fluxo né então tem toda uma parte relacionada aqui com o login então de fato todas as listas tabelas cabeçalhos né que você tem nos seus projetos mas tem esse menu específico para configuração dessa questão das análises geoquímicas né dessas dessas análises em relação a sua amostragem né eu vou mostrar aqui para vocês então a ideia é que você vai montar um workflow um workflow de análises né então aqui essa é a última página a gente vê aqui um resumo dos elementos que vão ser analisados com a unidade o método analítico e essas informações elas elas vêm do próprio laboratório então elas são de acordo o laboratório né de acordo a metodologia analítica de cada de cada laboratório então a ideia é que você quando estiver montando o seu fluxo você vai definir aqui é aqui no caso é a preparação das amostras de acordo também então é o laboratório né então você pode ter já inserido no sistema todos os laboratórios que você trabalha você vai vir aqui vai selecionar a preparação dessas amostras certo e depois você vai selecionar as análises né então também qual laboratório você vai trabalhar quais as categorias que você vai analisar né e aí você vai selecionando então vou trabalhar aqui com ouro é no ALS aí você vai selecionando todas as metodologias e conforme você for selecionando ele vai adicionando aqui então nesse nesse resumo que é o que o laboratório vai receber e ele vai saber então quais elementos ele vai analisar qual unidade metodologia é a decomposição da amostra né qual ser o método de instrumentação tudo isso é já é inserido no sistema para que você simplesmente selecione né a Minalytics já conhece os principais laboratórios e a metodologia dos principais laboratórios do mundo né então eles já tem todas essas análises inseridas mas também se você trabalha com um laboratório um laboratório interno né às vezes a própria empresa tem o seu laboratório também é possível definir aqui todos os parâmetros desse laboratório então tem uma lista de informações né que você vai adicionar no sistema então só um exemplo né serviços do laboratório né detalhes do método né o que que todos os limites de detecção tudo isso já pré-inserido para que você depois na hora de montar o fluxo você selecione essas metodologias né então para cada atividade do seu projeto vai inserir um workflow de análises tá e é dessa maneira assim super simples selecionando é claro que é esse trabalho inicial aqui de configuração é é feito inicialmente ele vai dar um pouco mais de trabalho mas como eu comentei muitos desses métodos já estão já existem já foram definidos então é simples a inserção para que depois você só selecione para o seu fluxo de análises para cada atividade né então vale aqui comentar que quando você adquire uma subscrição do depósito é já está incluído então a criação da sua interface para a empresa né então você a partir do momento que a subscrição é criada você já tem acesso à interface uma configuração inicial é desenvolvida pela própria Minalytics e aí vai incluir então também essa configuração dos laboratórios então caso você trabalhe com um laboratório interno a gente vai inserir aqui todos os métodos analíticos limites detecção unidades que você vai possa vir a trabalhar é isso também é feito nessa configuração inicial assim como também alguma parte do login também é feita inicialmente né então a ideia realmente que foi simplificar né é deixa eu mostrar aqui para vocês é depois que você define aquele fluxo você vai fazer o despacho né e esse despacho depois esse certificado volta do laboratório você vai importar esse certificado deixa eu mostrar aqui ó o próprio arquivo vai ficar salvo junto com esse com esse dado então o que que acontece no fluxo né só para vocês entenderem aqui deixa eu mostrar você tem lá sua sondagem você vai descrever as suas amostras coletar as amostras né é a ideia é que você vai indicar lá o front to dessa amostra o nome vai dizer se é uma amostra original se é uma amostra de controle se ela for uma amostra de controle você já indica aqui qual controle você está usando então de novo isso tudo aqui é inserido inicialmente então todos esses controles e standards né brancos padrões que trabalha determinado laboratório vão estar aqui você vai selecionar ou se for uma amostra duplicata você seleciona aqui também e ele vai criar o campo duplicado na sequência colocar a nomenclatura da amostra também na sequência de todas as amostras que você tem e aqui nessa outra tabela ficariam os resultados né então quando você vai quando você recebe o certificado você vai receber aqui os resultados de cada elemento né para aquelas sondagens então aqui todos os elementos que foram analisados o laboratório né e ele vai indicar então se eu quiser ver as amostras de controle por exemplo né estou visualizando aqui só o controle e ele tem um status que você já é um controle né um que aquecer que você consegue fazer para indicar se você aceita aquele resultado ou se você tem que ter uma atenção se ele está fora do limite né estipulado nas suas regras de validação então outra questão quando a gente está fazendo o workflow de análise além de definir a preparação da amostra e as análises a gente vai definir essas regras de validação então o que se deve fazer se vier um resultado acima ou abaixo do limite que você estava esperando ou se vier uma simbologia o que você quer que aconteça se vier um símbolo de menos por exemplo você quer que divida por dois né amostras de pulpa então são regras iniciais que você insere no seu workflow de análise para quando esse resultado voltar do laboratório você já ter esse controle inicial né então por isso que ele aparece aqui esse status né se claro se não é um controle né ele vai aparecer só como importado mas se você indicou alguma coisa lá né se é uma amostra de controle você vai ter esse status e aí você tem que liberar esses resultados né então você vai fazer essa análise prévia e a partir do momento no caso aqui esse exemplo ele já foi liberado mas você vai indicar na hora que for liberar se você quer que todas as amostras sejam liberadas ou se as que estão como fail não sejam e a partir do momento que você libera esse resultado a gente consegue ver ele aqui na sondagem né então de novo aqui existem permissões também né como eu comentei caso consultores estejam fazendo a coleta de amostras e você não quer que veja os resultados você pode controlar essa visualização essa visualização mas a partir do momento que os resultados estão disponíveis aqui a gente consegue inclusive gerar alguns relatórios alguns gráficos de QAQC eles vão aparecer aqui as opções de acordo o tipo de dado que você tiver na sua base de dados então o que eu consigo gerar que são esses três esses tem mais duas opções se não me engano mas aí também então é de acordo do dado que eu tenho aqui a gente tem alguns projetos teste né mas a ideia é que você vai selecionar aqui o laboratório o serviço e vai criar aqui o gráfico eu vou aplicar um filtro porque esses dados eu tenho importados ao longo dos últimos meses né então eu vou aumentar aqui o meu o meu range de tempo aqui e aí a gente consegue ver então aqui o gráfico no caso eu fiz controle padrão né gráfico de padrões ver quais são essas amostras você pode até indicar aqui qual que você quer ver né pelo status né conforme você fez a liberação e você pode exportar esse gráfico como pdf como uma imagem e aqui embaixo a gente tem as amostras que estão sendo utilizadas nesse gráfico que você pode exportar como csv também caso você queira analisar em alguma outra plataforma né mas é depois que você libera o resultado então é só voltando né no fluxo então para dar uma resumida você vai ter dentro do sistema todos os laboratórios as informações analíticas desse laboratório pré-inseridas no sistema e vai criar um workflow de análise para cada atividade do seu projeto tá então é de acordo então projeto de sondagem você vai analisar determinados elementos e você vai colocar esses elementos lá no seu fluxo de análise então é como eu comentei aqui né depois que você montar todo esse fluxo definiu lá as suas regras aí você vai fazer a sua coleta de amostras vai fazer o envio fazer o despacho né para o laboratório de acordo esse workflow né então você faz um novo envio é baseado no workflow então aqui no caso eu estou demonstrando esse Tilia Flow ou Tilia Surface Geochemistry ou Tilia Surface Flow então eu eu tenho um workflow pré-definido ali que eu mostrei para vocês isso vai lá para o laboratório ele vai ele trabalha então já no padrão que o laboratório trabalha então o certificado do laboratório quando você voltar com esse certificado o sistema vai entender os dados ali o cabeçalho tudo isso né então é tudo já no padrão você não tem que se preocupar como tem que enviar como vai receber e na hora que receber vai ter que editar aquele arquivo para poder processar em algum software enfim fazer alguma análise você vai fazer a análise prévia né das amostras de acordo às regras que você colocou né se o status está feio está como um aviso você vai dar essa olhada e aí vai liberar e ele vai aparecer então aqui junto com as sondagens né então acho que é basicamente isso esse fluxo né ele é pensado então em todos os todos os laboratórios existentes né e também pode ser configurado caso a empresa utilize um laboratório interno mas essa é a ideia então do do fluxo de análises geoquímicas né baseado então na amostragem que você faz já pensando se vai ser uma amostra original duplicata ou um controle e caso seja controle qual é esse controle é incrível como tudo vai na direção de simplificar ter um fluxo de trabalho ficando mais dinâmico mais organizado mas eu estava aqui pensando antes você tinha falado para mim do tamanho da empresa a gente estava conversando um pouco sobre o mundo real sobre os clientes e o que eu queria saber por exemplo dos clientes que já tem depósito vamos pensar assim que tipo de tamanho de projeto ou mina eles têm quais são os desafios mesmo que o depósito ajudou eles resolverem a ideia que o depósito ele foi desenvolvido para abranger todo o ciclo de vida de um projeto de exploração né então como eu comentei seja um projeto inicial de reconhecimento de área com algum mapeamento de superfície algumas poucas amostras né só com alguns elementos até um projeto já uma mina já em andamento com atividade de sondagem constante com coleta de vários tipos de amostra trincheira canal de testemunho enfim o depósito foi desenvolvido pensando em toda todo esse ciclo de vida né de um projeto de de exploração né a ideia é que como abrange todo o ciclo de vida de um projeto de exploração você consegue criar atividades para cada parte desse projeto né dessa vida desse projeto então você pode criar múltiplas atividades para um mesmo projeto então atividade lá de mapeamento de superfície é atividade de sondagem greenfield ou atividade de drilling é já sondagem então a ideia é que você pode configurar o seu projeto dentro de um mesmo projeto múltiplas atividades e independente da fase que está esse projeto né você já vai ter lá os seus padrões definidos você vai simplesmente criar uma nova atividade já que esse projeto avançou e também a questão é de quantidade de usuários quantidade de subscrições né que você vai ter para esse projeto então eu acho que o sistema te permite trabalhar em qualquer fase né então dentro de um mesmo projeto com múltiplas atividades ou se você tiver vários projetos e aí controlar dentro de cada atividade né que cada usuário vai fazer nessa atividade então eu acho que isso é um foi uma grande sacada assim da solução né da equipe da Mineralitics de pensar de poder trabalhar em qualquer parte do projeto né seja com poucas amostras seja com muitas amostras como eu comentei a gente tem clientes que já tem solução de base de dados implementada uma solução já mais robusta mas eles usam o depósito para para estar lá no campo para descrever as amostras para coletar as amostras para fazer todo esse fluxo de análises e aí depois alimentar o banco principal né essa solução mais robusta com os dados já no padrão que foram capturados pelo pelo depósito né então eu acho que independente né se é uma júnior se é uma major ou se você tem um projeto se você tem 20 e o tamanho desse projeto você pode usar e e esse dado vai ficar lá na nuvem né ele tem backup diário fica salvo por 15 dias é mais de um backup até por dia que fica salvo por 15 dias então qualquer questão você pode voltar recuperar qualquer coisa né então eu acho que essa segurança né de você ter o dado de qualquer parte do seu projeto salvo e no padrão é é muito importante né então acho que é isso cobre cobre qualquer atividade qualquer tamanho de projeto para qualquer tamanho de equipe né e é fácil de configurar como é ah é muito fácil é na verdade a gente volta aqui para a simplicidade né como eu comentei quando é comprada a subscrição o sistema é gerado automaticamente e o usuário que tem essa subscrição é já pode acessar e começar a configuração se ele se ele quiser ou se ele já tiver algum conhecimento então não leva também muito tempo é bem rápido não é super rápido e como tem uma configuração inicial incluída na compra da subscrição então o que acontece normalmente as empresas mandam para Minalytics é exemplos dos seus templates né como é que loga sondagens como são as suas tabelas quais são os códigos litológicos que usa ou enfim todas as listas de códigos que a empresa utiliza eles mandam isso para Minalytics e a Minalytics faz a configuração inicial dessa plataforma para essa empresa né então isso vai incluir por exemplo é lista de tipos de rocha né deixa eu montar uma aqui essa aqui que a gente tem pronta você vai simplesmente criar uma lista vai atribuir ali os códigos as cores né você pode até usar um RGB né customizar personalizar essa cor uma descrição isso tudo você pode fazer ou a Minalytics pode implementar inicialmente você vai conhecer toda essa implementação através dos onboardings normalmente existem de dois a três de duas a três sessões onboarding para a Minalytics mostrar para o cliente o que foi implementado para ela e claro ensinar todo o fluxo né então desde criação do projeto a montar as tabelas com as listas o color né e toda a questão do fluxo de análises então aqui também é feita essa configuração inicial de acordo dos laboratórios que a empresa trabalha então como eu comentei a Minalytics já tem implementado a maioria dos laboratórios mas caso você tenha o seu próprio você vai mandar todas as especificações para a Minalytics e eles vão implementar também essa parte para que depois você só cria o workflow como eu comentei antes só selecionando lá os elementos né que você vai analisar e definindo as regras então você pode fazer essa essa definição né então como usuário administrador você consegue criar então eu tenho essa tabela aqui que eu montei vai ter from to se eu quiser adicionar uma nova coluna vai ser tipo texto tipo número checkbox vai ser para importar um arquivo vai ser um pick list se vai ser um pick list qual lista eu vou usar né eu quero inserir data tem conexão com o imago então é super simples a gente tem vários clientes que já saem usando direto mas não tem mistério então a configuração inicial pode ser feita pela Minalytics normalmente é né as empresas mandam seus templates mas depois o usuário pode a questão é que a Minalytics vai usar as mesmas ferramentas que o usuário usaria então não tem nada que é feito por trás né que o usuário não vai conseguir não tem nenhuma implementação com fórmulas não é a mesma interface que o usuário vai usar é a interface que a Minalytics usa para implementar o sistema então realmente é simples e o investimento inicial para que a Minalytics apoie com essa configuração é alto baixo como que é é os preços eles ficam disponíveis inclusive no site vou mostrar aqui para vocês é você pode acessar aqui são preços em dólar canadense para subscrição anual ou mensal então você pode ver aí que a subscrição tradicional não é nenhum valor absurdo a subscrição anual tem a subscrição tipo shift worker que são para os usuários que trabalham em escala então a ideia é que duas pessoas usam a mesma subscrição mas não ao mesmo tempo então o usuário está trabalhando o outro está de folga pode usar então compartilhar essa subscrição essas duas subscrições tem a mesma configuração ou seja o usuário pode ser administrador e a ideia é que o usuário administrador é o usuário que consegue ver esses menus de configuração do sistema e tem a subscrição de revisor que é somente de visualização dos projetos e dos dados então normalmente um gerente de projeto ou um VP de exploração alguém que queira só visualizar os dados aqui ele vai ter essa subscrição de revisor então assim essa subscrição como eu comentei então vai incluir a criação do sistema vai gerar toda essa interface a configuração inicial desenvolvida pela própria Minalytics em conjunto com o cliente enfim para ter acesso aos seus templates e padrões né e as sessões técnicas iniciais para demonstrar então como utilizaria esse sistema nessa plataforma então tudo isso está incluído nessa compra nessa subscrição aí que for comprada ainda a gente está quase terminando mas eu tenho uma pergunta que eu fiquei curiosa eu gostei muito daquele feed que é estilo mídia social achei bem legal você podia mostrar um pouquinho mais porque essa ideia de comunicar e colaborar entre membros de equipe incluindo gerência eu acho que isso é um vamos dizer um game changer assim muda o jogo e acho que deve fazer a vida muito mais fácil não com certeza como eu comentei no início eu acho que uma ferramenta que permite esse trabalho em equipe de fato é muito importante então é bem simples a ideia que fica vinculado sempre ao usuário as iniciais do usuário que está logado então você vai escrever aqui alguma dúvida que você tenha sei lá qualquer comentário deixa eu botar está com uma dúvida quer compartilhar aí uma imagem por exemplo né então se eu tiver uma foto aqui do meu testemunho né estou com alguma dúvida quero mostrar para o pessoal olha só o que eu encontrei vocês já viram essa litologia antes como vocês estão fazendo a descrição dessa litologia é o código tal é o código tal então você vai colocar o texto pode anexar aqui um arquivo pode anexar uma imagem você pode falar com todas as pessoas que tem acesso ao depósito ou você pode falar com uma pessoa específica né então pode escolher e a hora que você como você deixa eu linkar vou linkar esse aqui direto com uma sondagem né então você pode linkar um ponto você pode linkar a um despacho a um certificado ou uma sondagem por exemplo então de novo volta a rastreabilidade né então quem que foi que fez esse post está vinculado com essa sondagem aqui ou seja eu vou ter essa informação eu vou postar vai estar aqui no feed eu postei para todo mundo você pode responder diretamente aqui essa pessoa que fez o post você vai acessar aquela sondagem então deixa eu buscar ela especificamente aqui e aí você vê então esse feed né esse post que diretamente relacionado com essa sondagem então assim não tem mistério é de fato uma comunicação que você pode escrever um texto linkar um ponto a uma sondagem ou a algum certificado de laboratório é um despacho você pode falar com uma pessoa especificamente né caso seja uma conversa talvez mais de coordenadores de gerentes né que está visualizando alguma coisa né o gerente de projeto tinha tem lá subscrição de revisor viu alguma coisa quer comentar lá com o o geólogo responsável vai conversar só com esse geólogo né e mas tudo vai ficar é registrado né então seja uma dúvida mais geral que todos tem que acessar né lá o pessoal está vendo uma litologia nova o que que vamos fazer já define pela plataforma ó gerente de projeto já disse que vamos seguir dessa forma então fica tudo registrado é realmente bem simples né e é isso é um feed e claro tem acesso a todas as pessoas que têm subscrição né todos os usuários que têm subscrição do depósito com isso a gente consegue integrar toda a equipe muito legal bom estava pensando aqui para fechar eu pensei que a gente podia fazer aquela simulação de você mostrar como exporta do depósito e eu poderia usar o Sequent Centrum para importar um arquivo C2V para eles conhecerem também o portal e como importar arquivo o que você acha claro ótimo a exportação ela pode ser feita deixa eu limpar o filtro aqui é diretamente a partir da página da sondagem ou dos pontos né eu não mostrei muito pontos mas é o princípio é exatamente o mesmo a única questão é que ele não tem profundidade né só para comentar aqui já que eu abri né então ele não tem from to mas é a ideia é que são atividades que têm um entendimento diferente justamente porque drill hole tem profundidade e o ponto não então só para esclarecer mas a exportação pode ser feita diretamente aqui ou a aba de exportação que pode ter um um esporte uma exportação personalizada né tem empresas que gostam de exportar múltiplas atividades para um mesmo arquivo né porque aqui você vai exportar é por exemplo as sondagens desse projeto né se eu testar esse aqui de sondagem ele vai mostrar aqui todos os pontos eu posso selecionar todos ou não então aqui é uma aba um pouco mais geral né do que diretamente pela sondagem mas você vai exportar é inclusive aqui tá aquele campo que eu comentei né que você pode incluir é os campos é então a informação de quem criou o dado quando criou o dado quando foi a última atualização e por quem então isso vai aparecer como uma coluna lá na sua no seu arquivo CSV né o e exportar esse dado ele vai ser ele vai exportar todas aquelas tabelas então deixa eu mostrar para vocês aqui é todas as tabelas que você tiver no seu projeto ele vai exportar como um arquivo CSV diferente então também super simples CSV é o formato universal né você pode transformar para qualquer outro tipo de arquivo então essa é a é a metodologia né da exportação né então exportei aqui e você pode usar aí no centro então eu tenho do CSV que a Janaína me passou Jana você me passa a tela para mostrar para eles o portal claro deixa eu só garantir que vocês estão vendo o portal Jana você está vendo o meu portal ou você está vendo o meu deal é não o portal legal ótimo isso mesmo então esse é o nosso portal o nosso portal do o Sequent Central pode encontrar todos os nossos projetos e dentro dos projetos eu posso escolher o projeto onde a Janaína me passou os arquivos nesse caso eu vou usar esse Wolf Pass Exploration e dentro dele eu encontro o Data Room que é essa janela de Files clicando na janela de Files vocês veem que eu já tenho eu já trouxe hoje de manhã alguns arquivos CSV como são arquivos CSV você pode na verdade no Files você pode trazer qualquer tipo de arquivo até apresentações e também gera essa rastrabilidade como o deposit onde você pode saber que a primeira eu trouxe as 9.7 a segunda as 9.7 e a terceira as 9.8 eu poderia trazer mais uma vez o arquivo atualizado para gerar esse arquivo que vai que ele carregou rapidinho um CSV eu também poderia fazer o download então fazer o download do arquivo e com esse download a gente pode ir para o nosso livro audio aproveitando eu estou na janela do centro que também mostra a rastrabilidade dos meus projetos e então entrar na cena e fazer um refresh desse mesmo arquivo que eu fiz download recém então eu posso fazer um download data pode pegar esse foi o arquivo que eu baixei então eu vou fazer um reload e vou dar o finish e ele vai recalcular todo o nosso projeto como vocês veem em alguns minutos gerando essa rastrabilidade tão buscada por todas as empresas e todos os clientes bom e as versões também né Júlia a gente você recém atualizou gera a exportação e já atualiza né no exatamente e aí mantém a versão sempre atualizada né e disponível para todo mundo a última versão então combinando o depósito junto com o Secret Central a gente gera essa rastrabilidade onde todos têm acesso desde que tenha permisso claro permissão mas ao mesmo tempo uma transparência nos processos que hoje em dia é essencial eu acho que a gente já podia começar a finalizar nosso webinar de hoje é eu queria agradecer todos que estão assistindo o nosso vídeo Janaína muito obrigado é por me apoiar respondendo todas as minhas curiosidades eu queria aproveitar e contar algumas notícias porque atualmente é bom saber que atualmente a gente sabe que já tem né Jana o link entre o target e o depósito isso e também os usuários do target e as montagens também estão quase aí ou já tem o link isso é não a integração é porque o target é a solução é para dados de sondagem geoquímica e se a pessoa tem oásis montagem ela teria a extensão drill hole que é a mesma ideia trabalha com dados de sondagem geoquímica e é o produto o drill hole ou o target ele já tem uma conexão direta com o depósito você simplesmente cria o projeto dentro do target ele puxa todas as bases de dados do depósito e já traz todas as bases todos os códigos cores estudo já para a plataforma do target igual como está lá no depósito então é um link direto criar um projeto no target a partir do depósito então isso já existe sim tanto para quem tem a plataforma target quanto para quem tem a plataforma oásis montagem com drill hole bom então aproveitando esses links que já existem a gente vai contar algumas notícias algumas notícias no momento assim que a gente está trabalhando para gerar um link para extrair os dados de depósito para o leapfrog também e já está na próxima fase do desenvolvimento é só ter um pouquinho de paciência e ficar ótimo atento às atualizações e logo mais a gente vai ter novidades sobre isso e para mais informações sobre o depósito vocês podem visitar a nossa página do mxdeposit.net e para fazer uma solicita demonstração também podem pedir por aí ou solicitar um contato nossa equipe entrará em contato com vocês o mais pronto o mais breve possível Jana de novo muito obrigado por responder todas as perguntas eu sei que não foi fácil imagina foi um prazer poder falar um pouquinho dessa solução aí representando e o pessoal da Minalytics que é quem realmente desenvolve essa solução e agora a Sequent em parceria com eles para tentar extrair o máximo dessa solução e que ela se expanda cada vez mais e obrigado novamente a todos que assistiram esse vídeo e para mim foi ótimo porque agora eu entendo um pouco mais sobre o depósito e vejo realmente o diferencial no mercado desse produto e se alguém quer uma uma demonstração de qualquer um dos nossos softwares tanto Oasis Target Leapfrog Leapfrog Workshell Thermal Sequent Central por favor entre em contato conosco e a gente vai responder e vai fazer essa demonstração com o maior prazer então muito obrigado obrigado Jana e até a próxima até a próxima Tchau 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 Tchau